A Guarda Municipal de Garaiuns recuperou na manhã desta terça-feira, dia 11 de janeiro, duas motocicletas que haviam sido roubadas na cidade de Garaiuns. A ação aconteceu às margens da BR-423, no bairro do Magano, em uma estrada que liga com a AB3. De acordo com as informações apuradas por nossa equipe de reportagem, as equipes da Guarda realizavam buscas por uma motocicleta que havia sido roubada. Nas primeiras horas da manhã de hoje, na Coab 3. Foi diante destas buscas que uma equipe da Guarda conseguiu localizar esta motocicleta, que estava escondida em uma área de mato. Ainda no mesmo tempo em que as equipes realizavam buscas, outras guardações da Guarda também localizaram, no mesmo setor, uma segunda motocicleta. Esta, uma Factor, da Yamaha, na cor branca, que também constava com queixa de roubo. As duas motocicletas que foram localizadas pela Guarda Municipal de Garaiuns haviam sido roubadas nos últimos dias na cidade de Garaiuns. O sub-inspetor da Guarda Municipal de Garaiuns, Davi Xavier, conta como foi possível chegar até a localização das motocicletas. Nós recebemos uma denúncia sobre uma phaser pelo WhatsApp. Inclusive, eu quero deixar para a população garanhense que nós agora estamos recebendo denúncias pelo WhatsApp. É o número 3762-7097. 3762-7097. Vocês recebem essas denúncias e foi através das denúncias que vocês conseguiram localizar essas motocicletas? Isso. Nós recebemos a denúncia de uma phaser, com foto, e fomos tentar localizar. E ao entrar no Matagal, nós localizamos uma bróis. E mais alguns metros à frente, localizamos também essa phaser. E também, já em outro local, também uma caixa de transmissão de caminhão. Então, nós localizamos todos esses materiais e levamos para a segunda DP. Ele ressalta ainda a importância da participação da população através de denúncias que podem ser feitas pelo WhatsApp. A Guarda Municipal de Garanhuns está pronta a servir ao munícipe. Então, é de suma importância essas informações para a gente poder chegar a localizar esses delitos que ocorrem aqui em Garanhuns. A Guarda Municipal tem sido uma verdadeira aliada na segurança pública do nosso município, né, Subi? Com certeza, com certeza. Estamos preparados para sempre estar contribuindo para a melhor segurança da população garanhense. Vamos repetir o número de WhatsApp, que está disponível para quem quiser fazer alguma denúncia, alguma reclamação. Vocês agora estão também atendendo pelo WhatsApp. Queria que o senhor pudesse ressaltar. Isso. Esse número também é daqui da sede da Guarda Municipal. E também serve como WhatsApp. É o 3762-7097. 3762-7097. Uma das vítimas dos assaltos conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem e contou como tudo aconteceu. Eu ia trabalhar de manhã, porque eu tiro o leite lá no sítio de um colega meu, e era as seis e meia da manhã. Eu ia chegando no serviço. Quando eu fui chegando, eles me abordaram, dois armados. Um armado de pistola. Um estava de pistola, um estava de pistola e o outro estava desarmado. Aí o de pistola ficou me sustentando, a faixa de uns quatro metros de distância. E o outro que estava desarmado fez o cata, fez o rapa, tirou tudo. Além da moto, levou o que mais? Levou meu celular, levou 200 reais em dinheiro e os capacetes da moto. Eles lhe ameaçaram? Não. Qual foi a sua reação depois do assalto? A minha reação é que eu fiquei muito nervoso e fui procurar ajuda. Procurar ajuda e quando eu fui saindo, o meu patrão vinha chegando, aí a gente veio prestar queixo. Eles estavam de cara limpa? Estavam de cara limpa, todos os dois. Estavam com máscara nem nada. Eles surgiram do mato, foi? Foi, surgiram do normal na estrada, se não tinha ninguém, eu ia. Quando eu pensei que não precisavam todos os dois, dentro do mato lá, no mato tem, aí já foi armado, com a pistola na mão. Qual a mensagem que o senhor deixa de agradecimento para a guarda municipal? O senhor não chegou nem a registrar o boletim de ocorrência, não deu nem tempo, né? Não deu nem tempo, não deu nem tempo a registrar o boletim de ocorrência, porque graças a Deus, quando eu vim a registrar, já tinha encontrado meu, o motor secreto. Aí eu tenho que agradecer só o tom de parabéns. A guarda municipal fez um trabalho muito bem feito, o tom de parabéns, só tenho a agradecer a eles.